Alucard é um personagem extremamente conhecido na cultura pop, conhecido pela série de Castlevania Netflix, mas também muito mais conhecido pelo jogo de Symphony of the Night, aonde ele ganhou reconhecimento e se tornou um dos personagens mais conhecidos de Castlevania. E hoje eu pretendo dar um resumo de toda a sua história e poderes para você não ter que jogar todos os jogos. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou do meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Em 1476, quando Trevor Belmich estava em sua própria busca para caçar Drácula, que havia manipulado seu próprio filho para lutar pelo mal, Alucard estava esperando por Trevor. Alucard desafiou Trevor para o combate, em busca de testar as habilidades do herói. Alucard ficou surpreso com a força de Trevor, quando foi derrotado, e então perguntou a Trevor se poderia se juntar a ele em sua jornada. Depois de ajudar a destruir Drácula, e apesar das suas boas intenções, Alucard não pôde deixar de sentir culpa por ter cometido o patricídio. E então, para aliviar sua própria dor, ele se colocou em um sono profundo, suprindo assim todos os seus poderes. Em 1797, devido à subtausência de um membro da família Belmich, Alucard é forçada a despertar de um longo sono e embarcar em uma nova missão. Sua jornada o leva para o Castlevania, onde descobre que Rick the Belmich está sob controle do maligno Shaft, um sinistro sacerdote das trevas. Auxiliado por Maria Renard, Alucard desvém da conspiração. Shaft planejava ressuscitar o terrível Drácula. Após liberar Rick the Belmich do domínio de Shaft, Alucard adentra uma versão invertida do Castlevania, onde enfrenta inimigos ainda mais poderosos. No entanto, embora ele tenha derrotado Shaft, o plano do sacerdote se concretiza. Em um épico confronto, Alucard enfrenta novamente seu pai, Drácula, e então o envia de volta à sua sepultura. Neste momento, algo surpreendente acontece. Drácula demonstra um veslumbre de humanidade. Após ouvir as últimas palavras da sua esposa Lisa, com seu dever cumprido, Alucard planeja retornar ao seu sono eterno. No entanto, Maria, que desenvolveu intensos sentimentos por Alucard, decide empreender uma jornada para convencê-lo a ficar acordado. Um ano após a vitória sobre seu pai, Alucard se vê confrontado por um incubo chamado Magnus, que tenta persuadí-lo retornar ao lado maligno. No entanto, Alucard se mantém firme, recusando-se ceder as tentativas de Magnus, e decide se unir a Maria, Richter, Cyrus e Alex em uma batalha contra o incubo. Nesse momento tenso, Magnus revela a Maria o perturbador histórico do Alucard, na qual ele se alimenta do sangue humano, e até mesmo transformou seu antigo servo, Ludmil, em um vampiro. Quando Maria questiona Alucard sobre essas acusações, ele opta por não negá-las, desencadeando um confronto emocional. Ludmil é manipulado por Magnus, para enfrentar o Alucard. Alucard e os outros vencem, e em tão pouco se sabe o que acontece com Alucard após isso. Em 2035, Genha Aricado e sua parceira, Yoko Belnades, iniciam visitas frequentes ao Santuário de Hakuba, do Japão. Mina, a filha do zelador do santuário, os acolhe de maneira amistosa. Genha era membro de uma organização associada à Segurança Nacional, e está ciente dos eventos passados envolvendo o Castelo de Drácula, e da profecia que prevê que alguém herderá os poderes de Drácula em 2035. A reviravolta na trama revela que quem é Aricado é, na verdade, Alucard disfarçado. Isso é insinuado em um diálogo com Yoko. Julius Belmont também faz parte da história, porém sua amnésia e idade avançada o impedem de se envolver em conflitos significativos. Alucard estava ciente que o poder do selo que mantinha Drácula aprisionado estava enfraquecendo. Ele compreendia que, caso alguém com más intenções, como Graham Jones, um homem que acreditava-se em reencarnação do Drácula, aproveitasse essa oportunidade para herdar esse poder, seu pai renasceria. Alucard concebe um plano para encontrar a pessoa predestinada a herdar os poderes de Senhor das Trevas, e a convoca para o castelo durante um eclipse solar, que resulta ser Soma Cruz. Alucard ajuda Soma a desenvolver suas habilidades naturais de absorção, na intenção que ele possa coletar almas inimigas e a energia do castelo, tornando-se então tão poderoso quanto Drácula. Soma percebe-se em reencarnação de Drácula após deotar Graham Jones. Alucard então ajuda Soma a interromper o fluxo do caos e suprimir o espírito de Drácula para refazer o selo durante o eclipse solar, garantindo a segurança de todos e evitando temporariamente que Drácula fosse revivido. Alucard possui poderes mágicos sombrios e altamente habilidoso no uso de magia das trevas, tendo sido treinado pessoalmente pelo seu pai. Ele dominou diversos ataques de Drácula, como Hellfire, Dark Metamorphosis, Teta Spirit e Soul Steel. Alucard também pode alterar sua aparência física usando magia. Ele possui a habilidade de se transformar em um lobo, morcego ou névoa, o que lhe permite acessar áreas específicas e, durante a transformação, se tornando temporariamente invulnerável. Ao usar relíquias, ele consegue aprimorar suas transformações, como correr mais rápido que uma bala na forma de lobo, criar uma nuvem venenosa como névoa e disparar bolas de fogo e usar um sonar destrutivo como um morcego. Alucard pode assumir uma versão gigante de si mesmo e possui uma possível forma final, mas ele evita usá-la para não se assemelhar a Drácula. E sua forma final pode ser uma forma de gárgula, já que ele se transforma em uma gárgula após ser petrificado nos jogos. Alucard possui habilidades sobrenaturais, incluindo velocidade sobre-humana, força sobre-humana e resistência sobre-humana. Ele é mestre espadachim, especialmente com a espada da sua mãe. Devido a sua herança vampírica, Alucard possui sentidos extraordinários, incluindo olfato aguçado, que lhe permite identificar uma linhagem e a conexão do clã de uma pessoa, apenas pelo cheiro de seu sangue. Alucard, disfarçado de Gain Aricado, aparece em 2036 para proteger Somacuja e Sela Fortney, a líder de um culto dedicado a ressuscitar o Senhor das Trevas. Após Soma recuperar os seus poderes, Aricado explica que ele sempre os possuía, mas nunca precisou usá-los após sair do castelo. Aricado pede a Soma para não se envolver. Mais tarde, na pousada dos demônios, permite a participação de Soma nesse problema todo, já que ele já havia entrado no castelo de qualquer forma. Soma relata os planos de Sela e Aricado, que decide investigar mais a fundo o assunto e entrega uma carta de mina à Soma, com o talismã protetor. Em seguida, Aricado parte para confrontar Sela. Em uma parte, o crucial do jogo, Július Belmuth e Aricado encontram Sela na torre do relógio amaldiçoado. Sela revela ter fortalecido Dario com o demônio das chamas. Aricado instrui Július a perseguir Dario, enquanto ele próprio caça a Sela. Mais tarde, Aricado impede Soma de se tornar o Senhor das Trevas, após a morte de uma falsa mina. Dmitri, que havia se passado por mina, revela que copiou todos os poderes de Soma, e então foge com Sela. Aricado revela a Soma que o caminho para a fonte de energia sombria do castelo está no abismo sobre o castelo, onde Sela e Dmitri se refugiaram. Aricado precisa da ajuda de Július Belmuth para quebrar a barreira que separa o abismo do restante do castelo. Július relutantemente concorda, sabendo que isso drenaria o seu poder. Aricado cai na passagem para o abismo, e continua sua perseguição a Dmitri e Célia. Em O Abismo, Aricado confronta Dmitri, e revela que o sacrifício de Célia remeteu seus poderes, impedindo-o de atacar Dmitri. Enquanto Dmitri enfrenta Soma, em uma luta pela dominação, ele é consumido por uma energia sombria. Aricado percebe que, devido à fraqueza da alma de Dmitri, em comparação à alma de Soma, ele não pode dominar completamente a alma dos monstros que ele dominou. Em um ataque de fúria, Dmitri afasta Aricado com o feitiço, liberando assim todas as almas, que se unem para formar o gigantesco Minassi. No final, quando vários personagens foram abraçar Soma após sua vitória contra Dmitri, Alocard ficou sozinho, pensando que, se o mundo precisar de um Senhor das Trevas, um surgirá, mesmo que não seja o Soma. Salve salve, se você viu o vídeo todo, deixe seu like aí para fortalecer o canal mais e mais. E não se esqueça de comentar simba, para o YouTube ver que você gostou, e até mesmo comentou no meu conteúdo. E não esqueça de se inscrever no canal, para batermos a meta de 4 mil inscritos. Tudo dito, até a próxima!